Meus amores, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal, pra quem não me conhece, tá chegando aqui agora, muito prazer, Saluciné, Nascimento, quem tá sempre aqui comigo é o meu filho Rian, oi meu amor. Oi gente. Meus amores, hoje eu tô aqui pra dar uma dica maravilhosa pra vocês, vocês vão amar essa dica de hoje, um pudim de mandioca, gente, pensa num pudim. Esse pudim tá no canal da minha amiga Delícias da Rita Xavier, ela até me desafiou uma vez a fazer uma receitinha do canal dela, tem uns meses, tô atrasada, amiga, antes tarde do que nunca, né? Então hoje eu tô aqui pra fazer o seu pudim, delicioso, espero muito que saia igual o seu que o seu, tá? Uma belezura. Quem quiser conhecer a minha amiga, vai lá no canal dela, é uma pessoa maravilhosa, tem receitas maravilhosas lá. O link vai tá na descrição. Exatamente, vamos deixar o link aí depois na descrição pra vocês e lá visitá-la, que gente, é top o canal dela, viu? Amiga fiel aí, viu? Então meus amores, vamos aqui a receitinha, nós temos aqui a nossa mandioca, nós vamos usar mandioca cozida, tá? Cozida e fria. Tenho aqui umas três xícaras, equivalente a uns três, pois é, uns trezentos gramas aqui, mais ou menos, né? Temos, vamos usar aqui uma xícara e meia de leite integral, é uma xícara de coco, assim, quase cheia, não precisa ser cheia, aí você vai muito a gosto também. Quatro ovos, uma caixa ou latinha de leite condensado. Pra dar pro seu filho depois rapar. Exatamente. E tenho aqui uma xícara e meia de açúcar, que é pra gente fazer a nossa caldinha. Se você não gostar muito, assim, cheio de calda, pode ser só uma xícara mesmo, tá bom? E uma xícara de água. Gente, a mandioca fria, viu? Conzida e fria, não se esqueça. Então, gente, o primeiro passo, nós vamos preparar a nossa caldinha, né? Aqui eu tenho uma panela, vou colocar aqui o meu açúcar. E a mandioca é sem sal, é claro? Exatamente, é cozida só na água, tá, gente? Sem sal, sem nada. Bem cozidinha. Então, aqui, a gente vai esperar essa calda nossa dar o ponto, né? Pra gente dar início aí o restante da receita. Ó, meus amores, a calda tá quase pronta. Gente, não deixe queimar muito, porque senão, já sabe, a calda amarga, né? Todo mundo sabe fazer a caldinha, né, Ri? Mas eu sempre que vou fazer meus cozidinhos, eu gosto de mostrar novamente, né? Que eu tenho um ou outro, que ainda tem dúvida do ponto, né? Então, eu sempre mostro. Olha, gente, eu derreto o açúcar seco, tá? Eu acrescento a água depois. Então, agora, ó, já tá quase no ponto da gente colocar... Olha como fica linda, né, gente? Bem, assim, douradinha. Se ela escurecer muito, é que nem eu tô dizendo. Aí, vai acabar amargando aí, estragando, né? Então, ó, gente, agora eu vou, assim, colocar metadinha ali da minha água. Tá ali fria mesmo. Eu não vou nem colocar água quente, não, tá? Então, ó, o ponto é esse, ó, gente. Já tá bem douradinha, né, Ri? Não deixa escurecer muito, pra não amargar, dissolveu todo o açúcar. Então, agora a gente vai colocar aqui metade dessa chila. Vai enchiar, vai endurecer os bolãozinhos, mas não se preocupe. Na medida que ela vai fervendo, aí ela volta novamente. Então, é isso, ó. A gente tá dando um tempinho aqui agora, pra ela baixar aqui e começar a dissolver, a gente volta. Ó, meus amores, então, esse é o ponto da nossa caldinha, olha. Bem douradinha, não deixa... Nesse ponto aqui, se você começar a deixar ela secar, ela ainda queima. Então, olha, o ponto é esse. Você vê que já derreteu o açúcar, tá? Ponto de fio, ó, galera. Então, olha, demora, né, pra terminar de cair. Então, esse é o ponto, viu, gente? Vamos colocar aqui pra nossa forma. Eu tô usando forma média, tá? Mas pode usar qualquer forma aí, se você tiver. Se você quer mais altinho, pode ser uma menor, né, Ri? Se você quer mais baixinho, pode ser uma maiorzinha. Eu tenho essa média. Então, eu vou colocar aqui, ó, galera. Vamos reservar essa nossa caldinha aqui, tá? Deixar aqui ela esfriando. Assim, depois, mais tarde, quando ela for esfriando mais, você vai passando, assim, ó, na beirada, assim, da forma toda, viu, gente? Então, eu deixei esfriar, tá muito quente. E a gente vai agora partir pro nosso pudim, tá, Ri? Então, meus amores, agora a gente vai pra nosso pudim, né, fazer a massa aqui do nosso pudim. Aqui eu tenho os quatro ovos, tá? Você tirei bem aquelas negocinhas brancas que ficam assim em volta, né, Ri? Dizem que dá um cheirinho. Não tirei a capelinha da gema, né, mas se você preferir aí... Pode tirar. Exatamente. Que diz que dá pra mim um cheirinho, né, de ovo cru e aquelas. Então, gente, coloquei aqui os quatro ovos. Vou colocar aqui também minha xícara e meia de leite integral, tá? Tudo na temperatura ambiente, viu, gente? Vou também colocar o meu leite condensado. Ai, caixinha pra rapar. Ai, Ri, agora gostou, né, Ri? Então, meus amores, esses três ingredientes aqui, eu vou dar uma batidinha neles, né, bastante primeiro, por causa dos ovos também, né, Ri? Então, vou bater aqui por uns três minutinhos, pra depois a gente voltar e acrescentar o restante, tá bom? Sim. Então, meus amores, eu abati bastante aqui, né, por uns três minutinhos aqui, os três primeiros ingredientes. Então, agora a gente vai aqui acrescentar a nossa mandioca, né, fria, viu, gente? Você vê que o seu liquidificador não aguenta tudo de vez, você divide, tá? Como eu já sei a potência desse aqui, eu sei que ele vai, né, Ri? Vai aguentar, então eu vou colocar tudo. E também porque tem muito líquido. É, aí eu vou colocar tudo logo de vez, e se precisar a gente vai dar uma ajudazinha aí com a colher. Então, vou bater novamente aqui e volto com vocês. Sim. Então, meus amores, olha, bati, olha que massa linda, gente. Então, agora eu vou acrescentar aqui o nosso coco ralado. A gente vai só dar mais uma pulsadinha ali, tá bom? E aí já tá pronto o nosso pudim. Só vou só no modo pulsar mesmo, rapidinho, tá bom? Então, meus amores, aqui está a nossa massa lindíssima. Nossa forma, né, o nosso caramelo. E vamos, né, colocar o nosso pudim aqui, a nossa massa. Eu gosto de colocar assim, gente, pra não esburacar de vez ali, tá? Bem consistente essa massa também. Olha, essa massa é linda, né? Amei essa massa. Então, ó, meus amores, a forma foi a conta, né? Aqui. E pronto. Agora a gente vai colocar ali no forno. E o forno eu liguei agora, viu, gente? Não precisa você ligar antes, não, tá? Pra aquecer. Tem, às vezes, tem receita que a gente faz isso, mas no caso do pudim não precisa não, tá bom? Liguei agora, porém, eu peguei ali uma água, já esquentei, tá? Ferveu, desliguei ela agora. Vamos colocar aqui o nosso pudim nessa forma, que é em banho-maria, viu, meus amores? Pudim, a gente vai assar aqui no nosso banho-maria. Se quiser colocar o papel, é bom, tá? E se não quiser também, é só ter mais cuidado aí. Então, eu vou colocar o papel ruim, vou colocar a nossa água já quente, que é bom que acelera, né, minha? Você coloca a água fervida e já acelera no processo, que até você colocar a água fria no forno, né? Até essa água ferver, já já foi um bom gás, né? Então, a gente já coloca ela fervendo, já adianta aí o nosso processo. Já já, a gente vai ficar por uma hora, mais ou menos, no forno. Vou marcar o tempo certinho, né? Vai marcar pra vocês. Gente, pra nossa forma não empretecer, a gente coloca a água e empretece tudo depois, pimpa um pouquinho de vinagre, assim, umas gotinhas de vinagre em volta, tá? E vamos colocar aqui a água, pra sua forma continuar aí com o brilho, tá bom? Então, agora aqui eu vou colocar a água quente, não vou colocar toda, porque a gente vai transportar ela pra lá, né, Rico? Aí, lá dentro do forno mesmo, ó, você vê que tá bem quente, ó, saindo fumaça mesmo, ó, pra não pesar. Aí, quando ela estiver lá no forno, eu coloco a refina. Então, é isso, viu, meus amores? Aqui agora vai pro forno e depois que estiver assadinho, aí eu volto pra desenformar aqui com vocês, tá bom? Enquanto isso, não se esqueça, deixa o seu joinha aí pra mim, tá bom? Se inscreva se não for inscrito e aguarde o final pra você ver como vai ficar maravilhoso esse pudim, tá bom? Amores, aqui está o nosso pudim, gente. Deixei uma hora e meia, viu? Porque depende de cada forno também, né, no meu ficou uma hora e meia, no seu possa ser que seja menos tempo, né? Então, aqui está, prontinho, olha isso. Gente, tá morno ainda, quentinho, então aqui agora ele vai esfriar no tempinho. Vou levar na geladeira por uma horinha mais ou menos, tá bom? Só pra gente desenformar, porque não é bom desenformar quente, né? Porque pode tá muito molinho ainda e pode fazer que quebra todinho. Então, já volto só pra vocês verem essa belezinha. Ó, meus amores, então, pra vocês quiserem acelerar, assim, pra esfriar mais rápido, eu peguei, coloquei numa vasilha com água fria, esfriou rápido. E levei pra geladeira, só ficou uns 40 minutinhos na geladeira, ó. Você vê que já tá soltinho quando vocês fazem assim, ó, tá bom? E se, no caso de vocês, vocês tiverem deixado muito tempo na geladeira, pra certificar que aquela calda, ela endurece no fundo, vocês depois podem colocar na água morninha, assim, só pra amolecer o fundinho, tá bom? Pra soltar facilmente. Então, aqui está nosso pudim de mandioca, macaxeira, aipim, não importa aí como você conheça, né? O importante é que isso aqui é uma maravilha. Nós vamos desenformar essa belezura agora. Então, ó, vou desenformar essa forminha aqui, que ela é grande. Então, meus amores, ó, agora vamos ver como ficou. Esse amendurinho aqui, que eu só vou tirar aqui pra vocês verem. Então, aqui está, meus amores, olha, lindo. Lindo, top, agora a gente vai ver como ficou, né? A maciez, olha, gente, olha, bem macio, ó, pessoal. Delicioso, isso é uma maravilha, gente. Façam aí, que vocês vão adorar. Olha isso, vou mostrar aqui pra vocês. Olha, gente, como é lindo, né? Nossa, vamos ver como ficou, né? A maciez dele, é bem macio, tem uns pouquinho aqui aparecendo, olha, gente, olha. Nossa, muito macio, ó, galera. Olha, delicioso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado, né? Que é o pudim de manjocra, macaxeira, olha que delícia. Façam aí o que eu tenho a dizer, façam, vocês vão gostar muito. E fica maravilhoso, né? Vou experimentar. Hum! Desmancha, gente. Então, olha, espero muito que tenham gostado. Deixa o seu like, se inscreva aí, se vocês não forem inscritos, né? Porque a gente tá sempre aqui com essas novidades semanais, né, Rita? Hum! Nossas delícias, né, caseiras, receitinhas fáceis. Rita, espero que você tenha gostado aí, ficou parecido com o seu, né? O sabor, eu sei que é inigualável, gente. Muito, muito, muito bom. Desmancha assim na boca, uma maravilha. Então, fica com essa imagem linda de hoje. Beijo, meus amores. Fui! Fui!